Como eu tinha previsto esse episódio, nós temos a avó de Ayassi, estabelecida como a mentora de nossos heróis. O marco de treinamento tem início, mas rapidamente é quebrado pelo ultimato da velha turbo. É, aquela que tem a banana do nosso querido Okarun. Extremamente uma safadez oculta! E essa entidade se mostra uma boss muito mais poderosa do que tínhamos imaginado. A Ayassi e Okarun precisam enfrentar a velha turbo sem estarem prontos pra isso. Hoje, vamos falar do terceiro episódio de Dan Dadan, pois está no ar Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, eu sou Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. Hoje, nós vamos falar sobre o terceiro episódio de Dan Dadan, uma obra que me surpreendeu demais. Eu estou gostando bastante, estou lendo o mangá também, mas dessa vez eu não li esse capítulo antes de assistir o episódio. Então, eu não vou poder fazer uma comparação com o mangá. Mas você que leu o mangá, esse episódio foi bem adaptado? Os dois primeiros estão muito bem adaptados e o anime está fazendo um trabalho sensacional. Dá pra calar a boca, eu estou assistindo Heróis e Mais agora. Não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo. É muito importante que você faça isso, porque você ajuda bastante o canal. Vamos falar então da apresentação deste mentor. Caraca! Primeiramente, vamos falar do visual. Inicialmente, o autor, nos primeiros capítulos, nós vimos a avó da Yassi a partir dos pensamentos dela. Então, a expectativa era de uma senhora tranquila, amorosa, gentil. Mas a avó da Yassi é completamente diferente disso. Na verdade, ela é muito parecida com a própria Yassi. É uma coroa só o filé. O nosso querido Ocarum também fala. Nossa, a sua avó é bem jovem, hein? Gostosa! É interessante também que no começo do episódio, mostra como a mentora dos nossos heróis ganha a vida. Ela participa de um programa de TV local e, de certa forma, ela não tem uma boa reputação. Por quê? Porque as pessoas mentem. É mentira, eu sou bem macho. E ela acaba revelando algumas coisas íntimas de um cara lá que ela estava entrevistando. E é legal que esse programa... Até os produtores do programa não levam a avó da Moma Yassi a sério. Mas lá no finalzinho do episódio, vai mostrar que ela realmente tem poderes místicos. Eu vim da mais profundeza do inferno. Já que nunca imagina que eu tenha vindo. Nós já sabemos disso. Mas é interessante isso ser apresentado, pois isso traz uma verossimilhança para esse mundo que nós estamos acompanhando essas histórias. Mas, rapidamente, a mentora dos nossos heróis chega na hora certa e impede que a velha Turbo, dominando o corpo do nosso querido Okarum, faça coisas terríveis com nossa querida Moma Yassi. Você lembra o que aconteceu no final do episódio 2? A Moma estava extremamente exausta e, infelizmente, desmaiou. E a velha Turbo dominou o corpo do Okarum. Foi, foi, foi. O nome do episódio é Uma Disputa de Velha contra Velha. E a disputa começa logo no início. A luta é sensacional. Sensacional! Aqui no anime já foi extraordinário ver a luta das duas. A avó de Moma Yassi realmente tem poderes e ela é bastante inteligente. Ela usa um taco de beisebol que se transforma também numa espécie de lápis gigante. E ela faz vários círculos de proteção e humilha a velha Turbo. Eu acredito que a velha Turbo não está com seus poderes completos, porque ali é uma parte dela apenas que está no Okarum. Mais na frente, a avó de Ayassi vai falar realmente como a velha Turbo é poderosa. Enfim, eu estou ansioso para ler esse capítulo no mangá, porque eu tenho certeza que Yokinobutatsu não vai me decepcionar e deve ser sensacional essa luta no mangá também. Com certeza! Então vamos falar um pouco da relação dos heróis e a sua nova mentora. Como eu falei, estava na cara que a avó de Ayassi ia ensinar os dois. E uma coisa interessante, a avó de Ayassi não acredita em alienígenas, isso é uma piada aqui, porque a própria Ayassi não acreditava. Mas ela não tenta convencer a avó dela que realmente existem, não. Ela está focada em ajudar o Okarum a recuperar a sua banana. Roubaram meu par... Destroço! Banana, meus queridos heróis e heroínas, é a genital do nosso querido Okarum, que foi roubada pela velha Turbo. E os alienígenas também são obcecados por genitais. É uma coisa louca aqui. Que loucura! Temos mais uma vez um momento dramático, emocional, entre o Okarum e a Momo Ayassi. Aqui e acolá nós vemos o despertar, o aprofundamento dos sentimentos de Ayassi para com o nosso querido Okarum. Tem um momento bem legal que eles estão correndo ali e a avó da Ayassi chama o Okarum de Ken Takakura e a reação da Momo é bem fofa. E a reação da Ayassi é muito legal, é imediata. Ela escuta o nome e já tem uma reação. O Ken se meteria 100% nessa história para ajudar. Interessante salientar mais uma vez que a velha Turbo é um espírito poderoso. É um espírito que se fundiu com o outro e se tornou muito forte. A própria avó da Ayassi, há um tempo atrás, foi confrontar a velha Turbo. Só que ela chegou no túnel onde a velha Turbo estava e percebeu que ela se fundiu com um espírito que se chama Dibakurei. Um espírito que tem uma fixação por um local. Essa fusão fez com que a velha Turbo ficasse extremamente poderosa e a própria avó da Ayassi não teve coragem de enfrentar a velha Turbo. Não consegue, né? A avó de Ayassi também percebeu os sentimentos latentes de Momo para com o nosso querido Ken Takakura. E ela fez vários comentários sobre isso. Nossa querida Ayassi está realmente decidida a ajudar o seu amigo Okarum. Vamos falar então sobre a breve explicação dos poderes de Ayassi. A sua própria avó não entende direito como aqueles poderes estão funcionando. Nós temos uma explicação rápida e bem visual de como Ayassi sente, de como ela controla os poderes. Isso é sensacional. Todo shonen precisa explicar os poderes. Mesmo que a explicação seja incompleta, nós precisamos entender mais ou menos como funciona. E a partir daí a obra vai escalando ainda mais esses poderes, essas capacidades e nos dando mais explicação. Entendi. Entendi foi nada. Uma coisa interessante também para a gente entender é que a avó da Ayassi só tem poderes dentro de um território. É o território de uma deusa. Ela usa os poderes da deusa para se proteger. Por isso eles não conseguem usar o talismã de proteção contra a Velha Turbo. Porque o território da Velha Turbo é diferente do território de proteção da avó da Ayassi. Essas explicações neste momento são suficientes para a gente entender os padrões de poderes deste mundo. Como eu falei para vocês, a própria avó da Ayassi não entende direito como os poderes dela funcionam. Inclusive a Ayassi fala que os poderes dela diminuíram. Quando os poderes foram despertados, ela se sentia capaz de fazer tudo. Só que agora ela não sente mais essa capacidade e no máximo ela consegue mexer algumas coisas. Isso é muito legal porque o arco de treinamento precisa acontecer. Absoluto cinema. Então vamos ao desafio. E isso é sensacional. Eu pensei que nós teríamos pelo menos mais um episódio de treinamento. Mas não, no momento que nosso querido Ocarum precisa ir ao banheiro. E claro, tudo isso é muito engraçado porque essa é uma obra que tem a comédia como um dos seus pontos principais na narrativa. Todo esse momento do Ocarum sentindo vontade de ir ao banheiro se entrelaça com a explicação dos poderes da Ayassi. É muito legal. Acaba que a explicação dos poderes não se torna chata porque nós temos também essa parte de comédia. Então de fato ele consegue ir ao banheiro mesmo a Momo olhando para ele para controlar a maldição. E nesse momento o negócio fica sério. A velha Turbo entra na casa, paralisa a avó da Ayassi, paralisa o Ocarum e fala diretamente com a Ayassi. Isso é sensacional porque o senso de perigo aumentou. Nós já sabíamos que a velha Turbo era poderosa. Não era só um espírito doido por genitais. Ela realmente tem poderes fortes, ela realmente é poderosa e aqui ela inutilizou os poderes da avó da Ayassi. E ela desafia a nossa querida heroína. Se nessa noite eles não forem lá no túnel, a velha Turbo vai matar a avó da Ayassi e o Ocarum. Jesus! Então o treinamento tem que ser interrompido porque um desafio foi feito. Inclusive a estratégia para eles vencerem a velha Turbo era de apostar uma corrida com ela. Nosso querido Ocarum iria apostar a corrida e iria vencer. Isso ia fazer com que a maldição acabasse. Vocês lembram que no primeiro episódio a Ayassi fala isso para ele? Pois é, essa é a maneira de enfrentá-la. Mas como nós sabemos, a avó da Ayassi não pode ir com eles. Então ela dá umas roupas ali para proteger os nossos queridos heróis e ora para que eles não sejam mortos pela velha Turbo. No final a nossa querida Momo se veste do jeito que ela quer, joga as roupas para fora e fica com um visual sensacional. Meus queridos heróis e heroínas, eu vou ler esse capítulo imediatamente. Você, você está gostando desse anime? Está gostando dessa obra? Quero saber os seus comentários. Não esquece que aqui no comentário fixado nós temos cinco produtos sensacionais para vocês. Três livros importantes para você entender a guerra cultural. Guerra cultural na prática, o anti-woke e o manual da lacração dos nossos queridos amigos Linhagem Geek. E também o curso de inglês B-Way 2.0 do nosso querido Jonas Bressan, que deu uma turbinada no material dele. Está sensacional. O que já era bom, ficou melhor. E claro, o Tom Dimas para você aprender como ganhar dinheiro na internet. Como monetizar sem precisar fazer vídeo, texto, conteúdo. Tem várias outras formas de você ganhar dinheiro aqui na internet. E o Tom Dimas é fera, é referência nacional nesse assunto. Vai aqui, fala com ele. Esse foi o vídeo de hoje, meus queridos heróis e heroínas. E não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Tchau. Heróis e mais! Mais!